A vida é um rio Pra onde vai esse rio? Ainda não sabemos Mas remaremos juntos Ainda temos estrelas pra alcançar Sonhos pra sonhar Flores pra regar Mas precisamos fazer isso juntos E vamos fazer isso juntos Oh, não seremos os mesmos jamais Oh, se a gente falar menos é demais Oh, não seremos os mesmos jamais Oh, se a gente falar menos é demais A vida é um rio Estamos no mesmo barco Remaremos juntos Pra onde vai esse rio? Ainda não sabemos Mas remaremos juntos Ainda temos estrelas pra alcançar Sonhos pra sonhar Flores pra regar Nós precisamos chegar Mas precisamos fazer isso juntos E vamos fazer isso juntos Vamos fazer isso juntos Oh, não seremos os mesmos jamais Oh, se a gente fala menos é demais Não seremos os mesmos jamais Se a gente fala menos e age mais A vida é um rio Estamos no mesmo barco Nós remaremos juntos